Mitologia. Poderia aprofundar o primeiro mito, os homens terem o cérebro mais preparado para as mulheres se comparado ao das mulheres. Isso é um mito. Antigamente se pensava que os homens tinham o cérebro mais preparado para a matemática do que as mulheres, porque as mulheres eram proibidas de fazer matemática. Então tinham muito poucas matemáticas fazendo matemática. Há dois séculos para trás, algumas mulheres se vestiam de homem, se faziam passar por homens, e a maioria, que eu vejo nas bibliografias, a maioria das mulheres que conseguiram fazer matemática, elas eram filhas de intelectuais que estudavam, que tinham biblioteca em casa de matemática. Então isso veio um mito. Mas as mulheres são tão capazes quanto os homens.